De graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na casa da nossa mãe, a Virgem Maria Imaculada Conceição. Bom, diz Santo Afonso que Nossa Senhora é comparada com uma arca de Noé, apenas com um pequeno detalhe. Na arca de Noé entraram os lobos e saíram lobos, entraram leões e saíram leões. Só que nessa arca chamada Imaculada Conceição, mãe de Deus, quem entra debaixo do vosso manto, os leões saem cordeiros e os tigres saem pombas. Então há essa grande diferença da mãe de Deus comparada com a arca de Noé. Hoje faz dois mil e trinta e oito anos que Deus pensou, planejou, suscitou dois grandes luseiros na vida, Joaquim e Ana, para trazer a mãe do Salvador aos nossos olhos. Maria não é uma escolhida, jamais quem diz que Maria é uma escolhida está dizendo a verdade. Maria é pensada por Deus, feita por Deus, criada por Deus para ser a mãe de Deus. Escolhido é Marcos Tadeu para ser um dos seus prediletos, para transmitir a mensagem, para gravar as horas de orações, para gravar os rosários. Escolhido é Carlos Tadeu para ser pai de Marcos Tadeu. Escolhido é o Johnny aqui para ser um cantor, para levar, através da sua música, o amor da Virgem Maria até os seus irmãos. Esses sim são escolhidos, mas Nossa Senhora não é uma escolhida. Nossa Senhora é pensada por Deus. Assim se sucedeu quando Deus pensou, desde o Velho Testamento, que não tinha Maria, Maria não se estava presente no nosso meio, para lhe aplacar um pouco da ira de Deus. Ele pensou em Joaquim e Ana, que nós que lemos o Místico de Cidade de Deus, já temos um pouco de conhecimento como foi essa história de Joaquim e Ana, para que pudesse vir dar o fruto, que seria a Mãe de Deus, a Imaculada Conceição. Para você ver, há 2038 anos, Deus coloca no mundo uma jovem, uma criatura, escolhida por Ele, pensada por Ele, para ali se fazer a Mãe do próprio Deus. É uma história um pouco linda de se contar, a história da Virgem Maria, principalmente no Místico de Cidade de Deus. Quando Joaquim e Ana fizeram aquelas orações, pedindo a vinda do Salvador, pedindo a graça também de ser pais, e ali, como foi a São José e Nossa Senhora, apareceram também os anjos para anunciar, tanto a Joaquim quanto a Ana, que seria mãe de uma pessoa muito importante. A Joaquim, o anjo não revelou quem seria Maria, uma pessoa importante, mas não disse qual seria o segredo futuro daquela filha que viria ao mundo. E a Santa Ana, sim, Deus pediu que o anjo revelasse a ela quem seria aquela filha, que a tratasse como filha, mas que dentro de si, como a Mãe do próprio Deus. Como a própria Santa Ana achava que ela não tinha a dignidade de cuidar, mesmo sendo filha, mas que futuro, futuramente seria a Mãe de Deus. E assim veio Nossa Senhora. Em um dia de domingo, se criou o seu corpo, dedicado também na criação dos anjos, por isso que é a Rainha dos Anjos. Semana seguinte, no sábado, Deus infundiu a alma de Maria no corpo daquela criancinha. Dedicada também o sábado à Nossa Senhora, porque assim o Espírito Santo inspirou a igreja que a consagrasse o sábado à Virgem Maria. E assim Nossa Senhora foi se formando, se formando aquele corpo, veio a nascer, que na qual já nos revelou, através aqui em Jacareí, através das aparições em Mel de Gore, em outros lugares, como às vezes no Místico Cidade de Deus lá fala para a gente, 5 de agosto. E ali, aos três anos de idade, como Joaquim e Ana tinham aquela promessa de consagrar o templo, levou ao templo Nossa Senhora, criancinha, três anos de idade, e ali entregou a Simeão e a profetisa Ana. Os dois não sabiam a importância daquela jovem, daquela criança, que ali adentrava até aquele templo. E lembro bem, quando no Místico Cidade de Deus a gente lê, quando Joaquim e Ana entregou a Simeão, conta que ali ela subia as escadas e não olhava para trás, para não sentir saudade de Joaquim e Ana. Mas, claro, ela guardava no coração dela, como sempre fez durante sua vida com o seu filho Jesus Cristo. Mas ali é para nos dar o exemplo de que quando nós tomamos as nossas decisões de nos consagrar, de nos tornar servos da Virgem Maria, nós nunca devemos pensar no passado e voltar a Sodoma e Gomorra. Sempre trilhando os caminhos futuros, sempre pensando naquilo que Nossa Senhora nos pede. Mas, às vezes, nós nos reclamamos demais de tudo aquilo que a gente passa, por que eu passo isso, o que foi que eu fiz para estar passando por certas situações. Mas, se nós buscarmos um pouco da história da Virgem Maria, mesmo lá no templo, quando, naquele templo, se ficava durante 14 até 15 anos no templo, quando a jovem não encontrava um casamento, um pretendente, seria devolvido aos pais. Mas, durante esses 14 anos que a Virgem Maria ficou no templo, ela perdeu São Joaquim e perdeu Santa Ana. Então, Nossa Senhora se tornou órfão. Quando ela casou com São José, Joaquim e Ana não existiam mais, já tinham partido para o Limbo, que é um lugar, uma outra história também, que nós futuramente podemos falar aqui sobre o Limbo. Então, ali, naquela dedicação da Virgem Maria, naqueles 14 anos ali dentro, ela tinha colegas também que serviam ao templo. E nós temos o conhecimento, quem já leu a Palavra de Deus, no capítulo 5 do Ato dos Apóstolos, já ouviu falar em Ananias e Safira. Ananias, ele não é citado no Misticidade de Deus, mas Safira sim. Vocês lembram da história de Safira? Que quando Nossa Senhora entrava ao seu quarto e falava com o seu anjo, ali por inveja dos privilégios que tinha, das virtudes que tinha Nossa Senhora, ela ali chegou a Simeão e falou que a Virgem Maria, Maria de Nazaré, cometia pecado com o jovem. E ali Simeão repreendeu a Virgem Maria, Maria de Nazaré, na época, né? E ali o castigou. E ali Nossa Senhora ofereceu, como ela já fala em muitas das mensagens aqui, dessa vida que ela passou durante aquele templo, que ela viveu ali no templo. E durante esse tempo todinho, Deus permitiu que um dia, quando ela estava no quarto, como diz a Safira com aquele jovem, lá Simeão adentrasse ao quarto e ali flagrasse os dois. Tanto a Virgem Maria, como o anjo que o aparecia. E quando Simeão deparou com aquilo ali, se caiu de joelho, pediu perdão a Deus, pediu perdão à própria mãe de Deus, do ato errado que ele, por influência de pessoas, quando Nossa Senhora nos escolhe, às vezes quando Deus nos chama para uma missão, e às vezes nós nos acovardamos, nós não queremos assumir essa missão, o diabo vai lá e coloca uma pessoa dele, naquela missão, para poder estragar a vida. Na qual, através da nossa missão, se nós tivéssemos aceitado, daríamos muito fruto, como é o caso do filho Marcos. Mas diante daquele perdão, que a Virgem Maria recebeu, recebeu não, ouviu do velho Simeão, ela perdoou também a Safira, pediu que não expulsasse do templo, continuasse ali, mas que ela se corrigisse do erro que cometeu. Mas quando a pessoa tem uma coisa assim, dentro de si, que é a inveja, que é os ciúmes, isso é a pior coisa que pode existir no ser humano. Porque ali aquela inveja aumentava a cada dia, e no futuro, antes que Nossa Senhora se entregasse em casamento a São José, Safira a empurrou daquela escada. Não sei se vocês recordam, quando vocês leu lá o Místico Cidade de Deus. A Virgem Maria não veio a falecer, claro, por graça de Deus, porque teria a missão dela ainda, que seria... a futura mãe do Filho de Deus. Mas isso aí, a gente vai tocando aqui, para se lembrar da persistência, da confiança de Nossa Senhora a tudo aquilo quando ela ouviu do anjo, que seria a mãe do Salvador, que teria o trono de Davi, e tudo aquilo que Gabriel falou para a Virgem Maria. E nós, com 31 anos aqui nessas aparições, o Filho precisa estar repetindo todos os dias esse milagre da vela. E ainda tem pessoas, como Nossa Senhora nos fala na mensagem, que está aqui dentro, que ainda tem no seu coração dúvida se realmente a Virgem Maria aparece para o Filho Marcos. Me lembro aqui, no primeiro dia que eu vim aqui, cheguei dia 6 de fevereiro de 2010. dia 7, assisti a aparição, estava até contando para o Filho Marcos no dia da novena aqui, estava naquele lado ali, olhando entre a parede e a coluna ali, para ver o que eu via de Marcos. Se eu via Nossa Senhora, se algum sinal, alguma coisa, não sabia nem o que era uma aparição. Achava que eu também iria ver a Virgem Maria. Mas dali, Nossa Senhora me mostrou como foi a aparição, saí daqui, fui tomar água, e ali eu fiz o desafio à Nossa Senhora, se ela realmente estivesse aqui nessas aparições, que ela transformasse a minha vida. E como vocês já conhecem um pouco, transformou. Porque uma pessoa que é pública durante 26 anos, deixa tudo aqui, deixa assim, que ainda sou uma pessoa pública, mas praticamente, coloca de lado, assim, em último lugar para servir a Nossa Senhora, é realmente um milagre de Deus. Porque hoje um político é aquela pessoa que mais gosta de aparecer. aparece mais do que você botar uma melancia na barriga e sair andando por aí. Isso chama muito mais atenção o político. Mas graças a Deus que nisso, Nossa Senhora me deu a graça, de mortificar essa vaidade, esse querer ser, esse querer aparecer. Falo aqui porque aqui eu não poderia deixar de falar de uma pessoa que me escolheu, de uma pessoa que quando foi gerada, já rezou por mim, já pensou por mim, já deu a graça através da intercessão do Senhor Judas Tadeu, que minha mãe tivesse um parto normal se não fosse por intercessão dela, eu não estaria aqui nesse mundo. Por intercessão dela eu me tornei pai de Marcos Tadeu, por intercessão dela eu me tornei um predileto dela, um predestinado ao céu, por intercessão dela estou aqui hoje vivo, porque se não fosse por intercessão dela, tenho certeza que nesse mundo eu já existia, estaria, não sei onde, por misericórdia dela talvez eu poderia alcançar pelo menos o purgatório. Porque não fazia penitência, não rezava, não tinha virtudes, aprendi muito um pouco quando eu passei a ler um pouco da Bíblia, que hoje, graças a Deus, tenho muito conhecimento da palavra de Deus, principalmente do Velho Testamento, mas me aperfeiçoei bastante aqui nessas aparições de Jacareí, aonde eu vi o Johnny falando aqui na sua pregação, é na sua fala que nós devemos nos informar e realmente nós devemos nos informar, porque se você chega na casa de um protestante, você vai ouvir tantas coisas sobre a Virgem Maria, tantas más palavras, e se você não está preparado, como é que você vai rebater? Existe um ditado, quem cala, consente, e aí, você vai ficar quieto, você não vai rebater, você não vai defender? Eu, em umas conversas com o filho aqui nesses dias aqui, inclusive há pouco instante ali, eu falava para ele assim, eu sou um cara hoje mais calmo, tranquilo, quem era o Tadeu antes de 2010 e quem é o Tadeu hoje é totalmente, quase assim, dá água para o vinho, sabe, mas se você quer me ver uma fera, fala mal de Nossa Senhora, porque deixei de ir em muitas missas, porque ouço muito o Padre negar, né, tudo de Nossa Senhora, tudo da Virgem Maria, o Padre hoje nega, Maria, é como se diz os evangelhos, é uma mulher, o evangelho é protestante, é uma mulher qualquer, então na boca de certos padres, hoje Nossa Senhora não tem virtude, não tem a graça de ter sido pensada por Deus, feita por Deus, nascida e imaculada, para se tornar a mãe de Deus e essa mulher não tem prerrogativa, essa mulher não tem valor, essa mulher não tem mérito, essa mulher praticamente é quase nada para alguma dessas pessoas que são escolhidas por Deus. Então, eu me vejo assim hoje, essa pessoa é um soldado de Nossa Senhora, que não mece esforço para poder falar dela, não mece esforço para poder defender, se você quer ter um inimigo, se fala mal da Virgem Maria, ou do filho Marcos Tadeu perto de mim. Você pode ter certeza que eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada também para não sair dessa briga. Compre a briga mesmo, porque eu, quando procuro entrar em qualquer área assim, para discutir ou para falar ou pelo menos para ouvir, se eu venho para uma palestra dessa aqui, eu não venho vazio não. Você pode ter certeza que eu estou, não estou cheio, mas estou um pouco carregado de conhecimento, porque quando ele fala ali, aqui embaixo, nós devemos saber, e nós devemos estar preparados, né, claro, nós viemos aqui nos abastecer, nós viemos aqui nos informar, mas também nós devemos ser muito bem informados para ter o conhecimento, a clareza de tudo aquilo que ele está falando, de tudo aquilo que Nossa Senhora nos fala através da mensagem. Mas Nossa Senhora tão perfeita, Deus tão poderoso, aí você vê a misericórdia, a gratidão de Deus, e também um pouco da paciência de Deus. Há 2038 anos, Deus pensou em Maria, fez Maria, fez com que Ana e Joaquim gerassem Maria, quando ela deu a luz, nós temos aquele conhecimento de que o primeiro momento não foi a Santa Ana que presenciou aquela beleza de Maria, e sim a trindade, Deus o colocou um anjo nos seus braços ali, e Santa Ana em êxtase não percebeu, e ali os anjos levaram Maria para Deus ver aquela beleza. Maria é aquela que enche os olhos de Deus, para você ver a grandiosidade dessa senhora, daquela criança. Aí você vai me falar assim, ué, como é que Maria foi ao céu? Antigamente para ir ao céu tinha que esperar Jesus vir à terra, Jesus morrer, depois Jesus ressuscitar para abrir a porta do céu, porque a porta do céu estava fechada, mas estava fechada para aqueles que tinham pecado. Nossa Senhora nasceu imaculada, se ela nasceu imaculada, ela tinha todo o privilégio de achar a porta do céu aberta a qualquer instante que ela quisesse adentrar lá dentro. Assim Deus fez, assim Deus criou essa novena com a Virgem Maria. Nove dias Deus a levou ao céu e mostrou toda a criação, cada dia mostrava uma criação, cada dia Deus dava o poder à Nossa Senhora sobre aquela criação que Ele tinha feito aquele dia. A gente lê lá quando Nossa Senhora foi na fuga para o Egito, aquele sol quente do deserto, Nossa Senhora com a poder que Deus tinha dado para ela durante essas novenas que foi feito, amenizava o sol sobre o corpo do menino Jesus, mas nela mesmo ela não fazia isso com o corpo dela, porque ela queria sofrer, ela queria sentir aquilo ali que o filho dela futuramente viria a sentir. Então, Deus, nessa sua bondade, nessa sua paciência, criou Maria, fez Maria, mas Ele podia já ter dito assim quando Nossa Senhora casou com São José, que a Imaculada fizesse com que a igreja entendesse aquilo ali, quando criaram as comunidades, criaram as igrejas, e já colocasse Nossa Senhora como um ponto de partida, mas não, Deus esperou mil e trezentos anos e suscitou o Dan's Code para falar da Imaculada, para defender o dogma da Imaculada diante de muitos escolhidos por Deus, que ainda praticamente quase negava o dogma da Imaculada, querendo confundir as pessoas que Nossa Senhora não nasceu Imaculada. E Deus mais paciente, no ano de 1447, naquela história que eu já contei aqui, em Toledo, na Espanha, tinha uma rainha e ali tinha uma parente dela ali muito linda, Santa Beatriz, que na época ainda não era santa, muito bonita, ela com ciúme dessa pessoa linda, quis se livrar dela, colocou em um caixote durante três dias para que ali ela viesse a falecer e ali ela já ficava livre do problema de perder o amor do rei para essa Beatriz. E ali, durante esses três dias, Beatriz achou que iria morrer e ali dentro daquele caixote fez uma consagração à Imaculada Conceição. E nesse instante Nossa Senhora aparece para ela e diz para ela que ela iria fundar a Ordem dos Concepcionistas da Imaculada Conceição. Para você ver como é Deus, ó, 1300, Bighton's Code, 1447, pega Santa Beatriz, se forma santa e realmente isso aconteceu. Mas lá à frente, em 1830, Nossa Senhora vem e aparece a Santa Catarina. Mês passado, nós comemos uma festa aqui, 27 de novembro. e ali aparece, ali conversa com Santa Catarina e ali mostra ela uma medalha. E no lado de uma medalha está lá escrito, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Isso era para dizer que Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Então, era Imaculada. Mas, mesmo assim, a igreja ainda não tinha aquela confiança, né, muitos bispos na época negaram de Santa Catarina ali. Mais à frente, o próprio Papa, Pio IX, escreveu lá que nós deveríamos acreditar que Nossa Senhora nasceu Imaculada. Mas, mesmo assim, ficaram na dúvida. Nossa Senhora vem em 1858 e aparece para aquela jovem, Bernadette, que durante aquelas aparições, falava para o padre, o padre não acreditava. Aí, um dia, o padre disse a ela, procura como é o nome dela. E ali, em uma das aparições, Nossa Senhora aparece e Bernadette procura, que o padre queria saber o nome. Ela disse, eu sou a Imaculada Conceição. E naquele tempo estava estudando para realmente confirmar o dogma da Imaculada Conceição. Aí, a gente já assistiu aqui várias vezes aquele filme, Bernadette sai correndo Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição. Quando chega diante do padre, o padre ouviu aquela palavra e ficou espantado. Que é, menina? Que é? Imaculada Conceição. Que é isso? Não é o nome da senhora, você não mandou procurar, você não mandou procurar. Aí, na hora, o padre caiu em si a fazer como o caso. Quem falasse mal de Bernadette as aparições já arrumou o inimigo que era o padre. O padre entendeu que ali realmente era a veracidade. Que ninguém sabia, principalmente uma analfabeta daquela que Bernadette não sabia nem ler nem escrever, saber quem era a Imaculada Conceição. Para você ver como Deus é misericordioso, como Deus tem paciência. Quantos anos ele esperou Carlos Tadeu? 47 anos para trazer Carlos Tadeu nessas aparições para depois de 47 anos tentar colocar na cabeça que graças a mãe de Deus consegui abrir a cabeça. Claro, não sou perfeito, tenho meus defeitos, mas ela sabe que eu sou todo da Imaculada, sou todo de Nossa Senhora. Eu não tenho objeção para dar um sim à Virgem Maria. O que ela me pediu aqui, que o mais importante que eu tenho hoje é a minha vida, é o dom da vida que foi dado pelo filho dela, Jesus Cristo. Se ela me pedir nesse exato momento, se eu tivesse a graça de ouvir, ó meu filho, eu quero a sua vida hoje aqui, por qualquer coisa que ela quisesse fazer, ela já tem meu sim, ela não precisa nem me perguntar, ela já tem o meu sim. Por mais imperfeito que sou, mas nessa qualidade de decisão, nessa qualidade de ter a minha convicção de que eu devo fazer para Nossa Senhora, isso eu tenho, isso eu falo sempre para o filho Marcos, é um dom que Nossa Senhora me deu, a confiança que eu tenho a ela. Eu lembrava a ele esses dias aí, quando ele estava um pouquinho meio assim abatido, estava dando tanto tempo para a gente se falar, mas às vezes quando a gente conseguia falar um com o outro, eu lembrava a ele, Deus escolheu Moisés para tirar aquele povo lá do Egito, que era para passar para aquela terra prometida durante 40 dias, ficar 40 anos, mas quando Deus resolveu permitir que o faraó libertasse ali depois daquela praga, que mandou os primogênitos, que Moisés saiu ali, Moisés saiu, todo mundo alegre, quando deparou para frente ao mar, e aí, os soldados o faraó atrás, entre os soldados atrás e o mar na frente, o que esse povo pensou? Vamos morrer agora, algum deles ali, algum acreditava que Moisés seria capaz de abrir aquele mar vermelho, por graça de Deus, nenhum, tenho certeza que nenhum, nem Rarão, que era o irmão, nem a irmã do próprio Moisés mesmo, então ali Deus permitiu que eles desçam aquela mão e ali todo mundo passou, com a água que achou que ia morrer, acabou matando todos os soldados do faraó, então nós precisamos ter uma confiança, eu sei que nós precisamos fazer a nossa parte, eu conversando com o filho ali, às vezes a gente bota umas questões assim em conversa, em diálogo, claro, tudo no respeito um com o outro, eu falando, ele falando aqui da segurança, falando da situação, uma coisa e outra, aí ele lembrou assim, mas pai, mas quando o padre, eu falo, meu filho, não sei se eu estou falando certo aqui, se não tiver, você está com o microfone, você corrige, o padre Gob, parece que queria construir como se fosse aqui uma sede, aqui no Brasil, não me lembro o local onde você falou, e que um padre aqui, fervoroso, pegou com as duas mãos, foi para frente, fez uma quermesse, fez uma festa, e ali, uma pessoa infiltrada pelo diabo, ali dentro, um malandro, e acabou naquela festa, chamando um compastazinho ali, depois terminou a festa, pegou o padre, e fez-lhe tomar o dinheiro, o padre teve um erro, eu não sei se o padre era um escolhido, hoje eu sei que você é um escolhido de Nossa Senhora, não lembro bem da história desse padre, se ele era um escolhido, ou se apenas, ele se colocou em prestação de serviço, quando o ladrão pediu o dinheiro, fez uma roleta russa com um revólver na mão para tirar, o padre disse que não tinha dinheiro, ele poderia ter negado o dinheiro, se ele tivesse fé em Deus, ele saberia que Deus daria o dobro daquilo que ele estava integrando ao bandido, mas como ele não entregou e acabou sofrendo um tiro, e depois de alguns dias morreu, você tem uma experiência de várias vezes, como você cita aqui, dos padres que te perseguiam, dos bispos que te perseguiam, desses bandidos que com metralhadora queria te matar, esse último roubo que teve por aqui, você é um escolhido da Virgem Maria, e como diz o rei Davi, eu acho que é Samuel, não me lembro bem qual é o capítulo do versículo, mas é primeiro Samuel, aonde Saúl, depois que sabia que Davi ia ser o rei, tentou matar Davi, perseguiu Davi por muito tempo, e ali Davi tinha também o seu companheiro, e ali encontrou Saúl um dia no acampamento, dormindo com a lança do lado, e o companheiro Davi falou assim para Davi, você permite ele pegar a lança e acabar com Saúl, Davi, que ainda não era rei, era perseguido por Saúl, disse a ele, ai de você que tocar nenhum ungido de Deus, então ai daquele que se atrever a tocar no filho Max, antes que eles cumprem essa missão, você tem uma missão filho, tenha certeza disso que Nossa Senhora jamais vai deixar alguém te tocar, aconteça o que acontecer, mas ela vai morrer céu e terra para que você conclua essa missão, porque ela escolheu você, colocou você aqui a terra, para que você pudesse levar aquele boig, aquele boig eu tenho certeza que já deu muitas e muitas viagens, mas para finalizar, hoje eu presenciei aqui uma coisa tão linda, é que Nossa Senhora no Místico da Deus revela tanta coisa para a gente, ela mandou ler uma parte do livro onde ela acompanhou Jesus na vida pública, que a gente reza ter no quarto, acho que é o quarto mistério do texto da Imaculada Conceição, ali eu fiquei ali abruçado ali perto do altar e olhando para vocês, quando vocês aqui adentravam ali até o altar para poder levar aquelas flores à Nossa Senhora, muitas reações diversas, eu vi em alguns rostos aqui, eu rezava pela pessoa, eu vi três coisas que me chamou atenção, não sei aqui, não me lembrei a fisionomia de um jovem, devia ter o que, uns 30 anos, que derramou lágrima ali em cima, é difícil você pegar um jovem hoje para fazer enterramar lágrima, eu acho que nem aquele jovem ali de 18 anos quando tem uma namorada com uma namorada terrina, hoje em dia eu acho que ele nem chora mais, imagine chorar aqui em subir ao altar para poder louvar a mãe de Deus, coisa que eu acho que a gente não tem ainda a graça de ver, mas como diz Johnny aqui, pelos olhos da fé, a gente consegue ver Nossa Senhora, então aquilo ali foi um prodígio fazer com aquele jovem deram massa e lágrimas ali. Segunda coisa, foi uma senhora, devia ter uns 60 anos, uma morena aqui, a mulher chorava tanto que ela não soube nem entregar as flores ali para quem, ou para um lado e para outro, ela ficou perdida ali, aquilo ali me chamou atenção, as pessoas, eu acho que ela possa ser que tem aqui mais anos do que eu aqui dentro, muito mais de 15 anos aqui nessas aparições, eu acho que ela nunca chegou a colocar o pé ali em cima, a sensação que é estar ali diante da mãe de Deus, como ela já nos revelou. a última que me chamou atenção foi de uma jovem, essa aí devia ter uns 30 anos, eu tenho certeza que ela não conseguiu falar nada, mais nada mesmo, porque ela entrou tão, acho que tão extasiada ali à frente daquele altar, que ela olhava para todos os lados, eu acho que ela não conseguia falar para Nossa Senhora, não conseguia pedir Nossa Senhora, não conseguia oferecer as flores para Nossa Senhora, ela ficou perdida, ali com elas que ela sentiu naquele momento, ela sentiu o céu, ali ao redor dela, eu acredito que foi isso que ela sentiu, entregou as flores e saiu assim como se fosse uma pessoa que estivesse meia dopada, mas a graça que é de você estar ali em cima, e hoje graças a Deus o filho Marcos permitiu que você chegasse a ter ali, isso é bom que repita algumas outras vezes, filho, viu? Isso é bom dar essa oportunidade dessas pessoas de estarem em cima, saber como é estar em cima, e ali realmente quando às vezes você entra assim um pouco perturbado, com tantas coisas, com tantas traições, com tantas faltas de consideração, falta de caridade com você, mas hoje deu para você perceber o quanto esse povo te ama, eu tenho certeza que eu saio aqui, quando eu saia hoje de nós eu recolho mais, porque antes, essa coisa a gente não está falando, mas antes algo aqui um pouco me afastava do filho Marcos, hoje eu tenho mais acesso, mais liberdade assim com ele, era uma pessoa parece que tinha assim uma cegueira de querer para ele uma coisa que Deus deu para todos nós, ele achava que era coisa que ele devia possuir, acho que vocês entendem o que eu estou falando, mas Nossa Senhora fez uma graça tão grande quando ele sempre me contava com ele e falava assim, o irmão eu rezo para que Nossa Senhora faça uma limpeza nesse santuário, eu falei, moço eu estou rezando o dobro de você para que Nossa Senhora faça o mais rápido possível essa limpeza, e ela graças a Deus em um dia, como hoje em um 12, no 8 de dezembro eu fiz esse pedido a ela, e mesmo antes de acontecer o ano ela realmente fez uma limpeza, começou a fazer uma limpeza, eu tenho certeza que a maior limpeza ela já fez aqui para a gente, então hoje o santuário serve um pouco, um pouco não, muito diferente, a caridade de que há com as pessoas, a recepção das pessoas com vocês que deve ser, porque aqui é a casa da mãe do amor, porque ela que gerou o amor, aqui que nós devemos mostrar para vocês como ela nos ama quando acontecem tantas coisas na vida da gente, tantas ofensas que nós dirigimos a Nossa Senhora, ela chega ali a pouco instante e vai vir, meus queridos filhos, o amor dessa mãe, a doçura na voz dessa mãe, como essa mãe nos ama, e aqui filho, hoje foi uma prova que eu pensei e meditei ali e você acabou falando antes da sua meditação ali naquele agradecimento, quantas pessoas demonstrou que tinha, mas você sentiu desde a novena que você começou a fazer aqui, que eu participei dois dias com você, mas hoje realmente fechou com chave de ouro essa quantidade de flores aqui, a gente vê hoje um jardim, aquele jardim que acredito que era o Éder, antigamente lá quando a gente assiste um pouco daquele filme, Terra de Maria, aquela coisa linda, então hoje aqui esse altar ficou repleto de flores aqui, realmente esse povo mostrou o amor à Nossa Senhora e aqui é para você, filho Marcos, quando você estiver assim um pouco meio contrariado em algumas coisas, em alguma diversidade que você passa, em alguma contrariedade que essas pessoas façam que você passa, lembre-se dessa senhora que descolheu aos 13 anos, como diz aquela música, você não era nada, hoje, o que Nossa Senhora fez de você, o sonho que você diz que queria ter e que não teve, eu te falo, você teve sim, você queria ser professor, Nossa Senhora não te colocou como professor para você nos ensinar a matemática, a biologia, a química, a física, ela te colocou em uma matéria muito séria, que é a espiritualidade nossa, que você nos ensina aqui com as suas horas da paz, com as suas horas de oração, com o rosário, muitas coisas que eu cito aqui é porque eu ouço o que você grava no rosário e quando você reza o rosário gravado por Marcos Tadeu, você reza, você dirige a Deus e você é capacitado com aquelas mensagens, quantas mensagens que nós não conhecíamos, ele estava me contando ali, não sei quem foi que estava fazendo umas contas em relação a quantidade de mensagens que ele divulga, se você for pegar um rosário, são 15 mistérios, são 15 mensagens e ali você vai vendo quantas divulgações que tem em relação às mensagens, eu nunca conhecia muitas e muitas mensagens e principalmente nessas que ele coloca nesse rosário que Nossa Senhora falou, mostra pra gente a indiferença nossa com Nossa Senhora falando ali hoje com ele que agora já no último intervalo a gente falando da catequese que Nossa Senhora nos dá através da gravação dele aqui na Hora da Paz ele disse que ele separa aqueles 10 minutos e coloca na rádio depois da música depois de mais 10 minutos aí enche de mensagem lá no Telegram moça, onde é que tem essa meditação? aonde? aí ele responde ali na barraca onde você passa todo dia de frente ali daquele CD e você não olha é porque nós não temos a curiosidade nós não temos o querer nosso de aprender porque quando você compra um rosário daquele claro você está ajudando o santuário você está ajudando a sua alma e você está ajudando outras pessoas que com aquele conhecimento quantas pessoas você não vai transformar? quantas pessoas você não vai colocar ali como o Johnny disse aqui? você vai catequizar aquela pessoa de maneira correta lembra que nós somos católico apostólico romano mariano lembra disso nunca esqueça defender aquela que faz tudo para defender você quando o filho dela está um pouquinho irritado com os nossos pecados com os nossos erros com a nossa desobediência com a nossa falta de gratidão e com a nossa falta de caridade nesse último domingo que foi o primeiro domingo do mês nós lá na nossa terra lá tem um hábito de rezar no morro chamado Morro de Santa Clara rezação São José mas lá nós já estamos agora rezando a hora de Deus Pai e eu gosto até de fazer perguntas lá no pessoal no quarto mistério lá eu procurava se lembrava da mensagem às vezes você reza um pouco desatento quando você está rezando lembre eu falo aqui para o filho Marco não sei se eu estou errado nossa senhora pede para rezar o rosário 333 eu vou rezar durante quatro dias que ela pediu eu passo uma semana volto a rezar aquele rosário durante 30 dias seguido porque aquelas mensagens daquele rosário tem algo para mim tem algo que eu preciso ouvir tem algo que eu preciso passar então eu preciso memorizar aquelas mensagens daquele rosário e ali nesse quarto mistério eu falava de como Deus quer que nós amamos a ele através do próximo esse amor que Marcos Tadeus se abdicou de 31 anos eu sempre falo para ele aqui graças a Deus não teve muito conhecimento do mundo não viveu no mundo mas para mim que já vivi o mundo todo lá fora ainda presenciou o mundo porque estou no mundo ainda mas hoje não quero ser do mundo estou no mundo mas não quero ser do mundo se fala em valores para a gente ele é muito dinheiro graças a Deus ele não tem essa noção ele não tem esse pensamento de vaidade de querer o bem material aqui nessa torre aqui eu acho que já foi o que mais de um milhão né filho isso mesmo confirma aí aquele banheiro aí que ele não quis nem dizer o valor quando ele falou para mim quase que eu caio de costas eu estava sentado na mesa é se você falar mas vocês gostaram ou não gostaram vocês merecem ou não merecem merecem aqui é um lugar assim especial coisa que eu nunca vi em minha vida fazer nem em casa residencial música em um banheiro deve ser esse cara à vontade lá hoje ligaram o pessoal que até deu problema foi tanta água tanta pessoa usando o banheiro que a água não conseguiu abastecer teve que recuar um pouquinho lá mas para você ver esse jovem quantos milhões já passou pela mão desse jovem aqui você já imaginou o jovem quantos anos 43 45 anos está novo tem futuro pela frente poderia estar juntando esse dinheiro aí aplicado em alguma coisa feito uma casa fora e eu falo o seguinte seu pai de Marcos nosso senhor me pediu para que eu colocasse uma imagem dele na praça lá na minha cidade de Bidira tem imagem do Sagrado Coração tem imagem de São José imagem da Virgem Maria ele ainda não foi lá para poder fazer uma aparição ali naquela praça para você ver a dedicação dele aqui esse santuário a casa de Nossa Senhora vocês ouvem falar que a coisa que ele mais ama aqui nessa terra é o pai mas ainda não foi visitar a terra do pai e se aproveitando para chantagear viu filho mas é sério para você ver a dedicação de um jovem desse as coisas de Deus eu converso com ele ali que às vezes aqui eu sei também que tem muito postulante que está me ouvindo mas é uma coisa assim que eu sou desse tipo quando eu decido uma coisa que chova canivete eu vou assumir as minhas responsabilidades aí então eu vejo aqui esses jovens aí que estão aqui dando sua vida a Nossa Senhora se você pensar um pouquinho o que é a vida o que é a vida lá fora você levanta cedo você vai trabalhar volta para casa você pensa em fazer um pouquinho de recurso para deixar para seu filho daqui a pouco se você tiver um pouquinho de dinheiro a mais o filho talvez já não está gostando já dá um sumiço no pai para poder ficar com herança então o mundo hoje não nos oferece mais nada você pensou em vir para aqui botou o pé aqui dentro que chova canivete não saia daqui não dedique a sua vida a Nossa Senhora de corpo e alma faça bem feito obedeça seu superior porque você está obedecendo ao próprio Deus você vai salvar a sua alma você vai salvar a sua família só que se você ir lá fora você acertar na mega cena juntar bilhões e bilhões de reais você vai conseguir salvar pelo menos a sua eu acho difícil como diz a palavra de Deus é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico se salvar mas muitos ricos se salvaram quando você não é apegado ao dinheiro porque você não deixa que o dinheiro te domina você ter dinheiro isso não é errado não você trabalhou é dever do cidadão ter recursos sim Deus dá graça Deus permite que isso aconteça mas infelizmente as pessoas quando passam a adquirir um pouquinho acham que é melhor do que fulano acham que é melhor do que betano e aí como diz Nossa Senhora quem se exalta será rebaixado quem se rebaixa será exaltado aqui me lembro bem quando eu cheguei aqui estava falando para ele aqui em 2010 aquela calcinha assim de jogar bola de fazer educação física andava com uma sacolinha nas costas sentava lá naquela barraquinha naquela em cima daquelas brita passei acho dois anos sem entrar aqui nessa capela depois comecei a entrar meu lugarzinho era até ali que eu falei para ela perto da dona Lazinha ali da mãe Lazinha fiquei por ali e ali Nossa Senhora viu sentiu já sabia no meu coração já sabia como é que deveria ser futuramente então me tirou dali me colocou ali em cima e hoje aqui eu estou falando para vocês a honra que é na casa da Virgem Maria você usar o microfone dessa para falar dessa Senhora maravilhosa então fácil não é aqui nós estamos aqui atingindo 190 países então você precisa ter responsabilidade no que você está falando aqui então as coisas acontecem quando você realmente se abre quando você realmente se entrega a Nossa Senhora em caridade para falar aqui eu acho que você já está cansado de ouvir em relação à vida do filho Marcos e eu sempre falo para ele quando ele assim fica um pouco chateado contrariado em algumas adversidades que vai acontecendo na sua vida eu falo assim moço você não pode desistir lembra da alma do pai se não for pelo filho o pai não vai para o céu você não vai me querer ver naquele lugar que você já mostrou em uma das mensagens aí vai então levanta a cabeça vê quantas almas né você vai salvar vê o fruto que está dando essas aparições a sua dedicação de 31 anos hoje aqui foi demonstrado através do amor de vocês mas quando eu chego aqui andando aqui pelo pátio as pessoas me agradecem né por deixar Marcos Tadeu feliz para você ver não é que elas gostam do pai não ela gosta do filho o filho está na legro para ela a melhor coisa do mundo né então isso é bom você se sentir desse jeito você se sentir amado então você se sentir útil ao próximo como o John aqui disse que nós devemos viver para que o outro cresça me lembro da história que eu contei aqui do bambu você lembra daquela história do bambu que o bambu nunca cresce sozinho você pode dizer quando ele cresce sempre tem galho junto com ele né ele se dobra mas não quebra de enverga mas não quebra então aquilo ali é um exemplo para nós né e que nós nunca podemos achar que vai lá para cima sozinho ou não quando o filho o Marcos escolheu para seu pai nós tivemos aquela liberdade eu sempre quis levar ele aqui até vocês eu sei que não é fácil né porque se colocar ele no meio de vocês aqui não sobra nada eu acho que nem a capa dele ali para o pai não sobra né vai sobrar porque o pai já aproveitou já guardou uma antes lá mas é a realidade eu não sei o nome do senhor eu acho que o Felipe está aqui hoje porque eu sempre quando eu venho aqui eu encontro Zé Vandil estava ali nos bancos Zé Vandil Cezé de Ana da Laranja lá da minha cidade de Bitira lá ele falou assim rapaz tem um senhor aqui que diz que não consegue falar com o Marcos já tinha 22 anos que estava nas aparições mas ele queria dar um abraço dar um abraço no pai porque ele disse que não quer morrer antes de dar um abraço pelo menos no pai dando no pai já serve eu falei tá bom Zé aí por graça o filho Dona Terezinha entrava aqui na época ainda aí eu pedi Júnior que ele chamasse o senhor lá o senhor forte um pouco assim gordo um pouco de dificuldade de locomover e ali não sei se o filho Marcos lembra e ali ele chegou ali eu mandei chamar abraçou 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 e ali ele fez igual o servo e ali ele chegou ali eu mandei chamar abraçou 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 e ali ele fez igual o servo Simeão lá né quando disse senhor pode me levar que já realizei meu sonho então a partir daquele dia ele não conseguiu vir mais no santuário o filho dele eu acho que deve estar aí hoje sempre está aqui presente mas o pai não pôde mais vir então a graça que aquele pai teve naquele dia de abraçar tenho certeza que é santo né ele não é tão santo assim mas sabe que é um pouco humilde é Marcos Tadeu eu me lembro e ontem nós nós estávamos comentando da primeira foto que eu tirei aqui com ele aqui a foto estava assim aconteceu botando uma gaveta e aquela gaveta molhou e deu mofo né e a mulher que já jogava no mato eu falei moço guarda isso aqui que isso aqui pode ser um grande santo esse homem aqui eu vou mostrar para o povo que eu já pelo menos abracei com um santo não sabia nem que eu seria pai de Marcos Tadeu mas já tinha isso no coração né esse amor mesmo antes de saber que seria pai de Marcos Tadeu então para finalizar a gente vê a caridade isso é bom você estar aqui à vontade com vocês eu sei que é difícil ele estar aqui porque se ele estiver aqui você não vai deixar de sair quando eu saio de fora para voltar para ficar com ele é difícil porque eu sei que vocês sentem essa necessidade e a gente tem que entender essa maneira de vocês porque vocês vêm aqui buscar esse amor que Nossa Senhora transmite até a gente e a gente tem que transmitir até vocês através de um abraço através de uma conversa através de emprestar o ouvido a você a você desabafar a você contar suas coisas porque você sai da sua casa eu tenho a certeza raridade de chegar aqui hoje livre de qualquer problema ah meu marido não deixou ah foi minha mulher que não deixou ah foi meu pai que não deixou foi minha mãe que não deixou então você vem aqui para se abastecer então você tem que chegar aqui e ser tratado como ele hoje tratou vocês oferecendo aquele banheiro lá para vocês lá hoje que realmente é digno dos filhos da Imaculada Conceição então para a gente finalizar aqui nesse dia tão especial de Nossa Senhora da Imaculada Conceição eu gostaria que por um segundinho só assim fechasse seus olhos um pouquinho aí feche seus olhos um pouquinho e vamos aqui trazer aquela imagem ali tanto que nós já passamos aqui hoje aqui olhando para a imagem de Nossa Senhora lá trazendo o nosso coração agora na nossa mente nos nossos olhos essa imagem da Imaculada Conceição aquele instante que Nossa Senhora foi gerada o corpo depois de fundir a alma vocês lembram que ela se prostou rezando por cada um de nós porque sabia que só viria que nessas aparições aquele que ela escolhesse a dedo então você é um escolhido de Nossa Senhora não deixe ser levado pela tentação do inimigo você é um ungido de Nossa Senhora porque você está aqui porque ela te escolheu a dedo não foi vontade sua não foi vontade dela para que aqui você se formasse para que você que pudesse se converter para que você pudesse amar para que você pudesse ter o conhecimento da vida dessa Senhora que nos ama então traga ela no seu coração agora mãe eu estou aqui na vossa casa hoje um dia de quinta-feira aqui nessa cidade é feriado mas em muitas outras cidades não é feriado mas eu fiz o sacrifício de estar aqui porque eu confio na Senhora porque eu amo mãe porque eu quero aqui junto com a Senhora louvar esse dia maravilhoso esse dia que é um dos dias mais importantes porque foi através da Senhora que veio a luz ao mundo foi através da Senhora que o Filho de Deus veio habitar entre nós então nesse instante mãe eu já estou aqui na sua casa já estou amparado para a Senhora pelos anjos pelo meu anjo da guarda aqui Marcos Tadeu que é o anjo da guarda de cada um de nós aqui mas visita a minha casa mãezinha vai lá ver aquele marido tão cruel aquele marido tão educado aquele marido tão arrogante tão ignorante que não quer deixar rezar o meu texto fazer a minha hora da paz vai lá mãe dá uma benção naquela casa vai no quarto da minha filha dá uma olhada naquela minha lá tão rebelde que gosta desses forró gosta dessas baladas retira isso do coração dela e bota a vontade dela a buscar as coisas do alto a uma oração a uma meditação a falar convosco a ir no santuário a ouvir um pouco da vossa vida mãezinha faça essa visita na minha casa entra no meu quarto no quarto do casal abençoa o meu casamento um na mais um ao outro ali não permita que o inimigo divida um ao outro e um fica questionando porque vem e outro porque vai e vai assim e acaba se separando não mãezinha não foi assim que a senhora agiu com São José então nos transformem como São José nos transformem como a senhora a senhora já deu esse exemplo mas nós somos fracos mãezinha infelizmente nós somos fracos nós gostaríamos de ter essa força que a senhora teve ver tantas coisas tanta dificuldade que passou com o vosso filho e até ao pé da cruz a senhora acreditava que ali realmente era o filho de Deus mas nós somos fracos mãezinha nós somos humanos nós temos a consciência do pecado nós trazemos essa marca em nós nós precisamos da vossa força nós estamos aqui porque nós queremos que a senhora nos transforme nós queremos que a senhora nos dá a graça de sermos pessoas diferentes de sermos pessoas claro não imaculada como a senhora mas de pessoas dedicadas de pessoas obedientes de pessoas que seguem o vosso exemplo mãe e aqui eu agradeço de todo o meu coração quando a senhora me trouxe aqui em 2010 mãe quando a senhora colocou no meu coração para que eu pudesse esse filho vosso que nada mais é do que pó e cinza pudesse transformar através de como um vereador daquela cidade o dia 5 de agosto como um dia santo naquela cidade obedeça quem quiser obedecer mas é lei naquela cidade dia 5 de agosto é dia santo porque é o dia do nascimento da mãe de Deus e ali como lembrou o filho Marcos não me lembro direito se foi ali na inauguração é aonde nosso senhor pediu ao rei da França para que levantasse uma estátua dele ali naquela cidade o rei da França que tem todo o poder achou que era mais do que o próprio filho de Deus não obedeceu e quando tentou obedecer já era tarde demais já tinha perdido a guerra já tinha sido preso e esse simples é servo aqui nada mais é do que pó e cinza ali colocou naquela cidade ali não só em Mar do Sagrado Coração mas de São José e da senhora ali é a cidade de Maria ali é a cidade da Sagrada Família onde aquela cidade vos pertence mãezinha queira os moradores dali ou não e bitira é da Imaculada e se tornará com a vossa graça cidade de Maria tenho certeza como a senhora fez com São Maximiliano deu a graça de construir a cidade da Imaculada e eu peço a senhora nesse dia ainda não terminou o dia da graça que a senhora realize talvez não até o próximo ano mas em alguns anos futuramente tornar aquela cidade ali cidade de Maria cidade de Maria não só aparentemente com imagens ali com o vosso nome mas nos corações daquelas pessoas que ali habitam mãe sentir a vossa graça sentir a vossa presença sentir o vosso amor a cada um daqueles filhos que a senhora trata com tanto carinho naquela cidade aonde a padroeira dali é a senhora como rainha do carmo nossa senhora do carmo então me concede essa graça que eu lhe peço aqui mãezinha a graça de construir juntamente com o filho que a senhora me deu Marcos Tadeu aquela cidade de Maria para embelezar muito mais ainda aqueles vossos filhos sabendo que realmente é um escolhido vosso é um escolhido para habitar naquela cidade de Maria é um escolhido para um dia poder adentrar as moradas do céu para um dia poder louvar e agradecer a Deus filho Marcos quero te agradecer de todo meu coração palavras não tenho para te agradecer por tudo aquilo que você faz por mim por tudo aquilo que você faz pela minha família por tudo aquilo que você faz por cada um desses irmãos que hoje te faz presentes aqui por aqueles que não puderam estar aqui palavras não tenho como eu disse para você nossa senhora me escolheu não sabia o que era nem ser pai espiritual diz para você eu sim mesmo aqui diante dessa imagem aqui não sabia se eu iria levar vantagem desvantagem se eu iria receber o céu se eu iria receber o inferno se eu iria ficar rico se eu iria ficar pobre mas eu tenho certeza todas aquelas palavras que eu disse para você eu diria que hoje mesmo sabendo que fosse em dobro todo o sacrifício que eu viesse a passar você teria o meu sim eu aprendi isso aqui de nossa senhora quando ela deu o sim dela ela não retragiu ela não voltou atrás eu jamais voltarei atrás desse sim que eu dei a você enquanto vida eu tiver tenho orgulho de ouvir você me chamar de pai tenho duas filhas me chamam de pai mas você é uma coisa diferente ser filho de sangue é diferente de ser filho espiritual é uma coisa forte que vem de nossa senhora que bota entre pai e filho que ainda não tem a graça e a consciência e a noção de poder explicar em palavras aqui mas tenha certeza assim como você não mede esforço para poder fazer algo por esse pai o pai também não mede esforço para fazer algo por você filho agradeço você de todo o meu coração tenho certeza que a promessa do céu se não fosse por você por graça de nossa senhora eu jamais iria alcançar essa morada eterna porque mérito eu não tinha não tinha conhecimento nunca poderia juntar mérito aquelas moedinhas de ouro para que eu pudesse comprar essa passagem nesse boig chamado Virgem Maria mas quando ela me colocou aqui eu senti que era algo diferente que na qual vem me transformando e me transforma a cada dia eu tenho certeza que antes dela me levar quero não estar imaculado mas me purificar de muitos e muitos e muitos e muitos erros que ainda tem em Carlos Tadeu quando eu ouço você falar um pai santo você pode ter certeza esse pai está lutando como o Johnny disse aqui aquela briga assim feroz claro não é a briga com você é a briga contra os meus próprios defeitos porque se eu não luto contra a minha própria vontade eu jamais vou atingir um dia estar ao lado daquela senhora ali que me escolheu aqui então mas eu tenho certeza com os seus méritos com a sua paciência com a sua caridade você vai transformar esse pai aqui pelo menos num quarto andar lá do céu viu pra mim já serve eu tô lá na cozinha fazendo um cafezinho lá você pode ter certeza que eu vou fazer uma vida pra você lá no quinto sexto andar lá perto de Deus eu só tenho que te agradecer filho como eu falo palavras não tenho mas tenha certeza que me sinto orgulhoso de ser seu pai agradeço a Imaculada Conceição por ter me escolhido por me ter colocado aqui nessas aparições mãe não sou nada né diante do escolhido da senhora diante do predileto da senhora que sofre a cada dia mas faz tudo aquilo que eu ainda não me assimilei as duas almas como a senhora quer que eu seja como ele eu peço um pouquinho mais de paciência senhora se você não sabe que a cada dia eu luto contra os meus próprios defeitos para ser um dia pelo menos 80% como o Marcos Tadeu eu acho que já dá pra agradar a senhora um pouquinho mas sou muito grato por tudo isso que a senhora faz por mim pelas mensagens que a senhora me dá é uma predileção de todo dia 7 receber uma mensagem daquela que vem do céu me falando como eu devo fazer no cenário como eu devo me comportar como eu devo agir como eu devo ser então isso é pra uma senhora que só é amor essa noite a senhora pode sentir um pouco desse amor que eu senti por a senhora ali naquele quarto ali onde tem a imagem do vosso castíssimo esposo São José onde eu abraçava onde eu beijava aquele coração ali e rezava com o coração pedindo a ele a graça e pedindo a vossa intercessão para eu nunca decepcionar a senhora que me escolheu perco a minha vida mas não quero decepcionar a senhora mãe tenha certeza disso isso é uma promessa de um filho escolhido por a senhora que a senhora não escolhe qualquer um a senhora escolhe aqueles que são realmente dedicado e decidido e essa decisão eu dei jamais quero voltar atrás obrigado Maria de Carlos Tadeu amém Jogo rápido tá a senhora a senhora a senhora a senhora